O PS foi o partido com melhor votação nas eleições europeias de domingo, com 31,46%, elegendo 7 eurodeputados. Já o PSD, que concorreu em coligação com o CDS-PP, obteve o pior resultado de sempre em eleições europeias, tendo a Aliança Portugal chegado aos 27,7%, elegendo 6 eurodeputados. A vitória do PS esteve longe da melhor votação dos socialistas para o Parlamento Europeu, como alcançada há 10 anos, mas o partido gritou vitória e já pensa nas legislativas. Em menos de um ano, esta é a segunda vitória consecutiva do PS. Duas eleições, duas vitórias. Por isso, o significado político é absolutamente claro e inequívoco para todos. Há um vencedor, o PS. Há um derrotado, o governo, o PSD e o CDS. Com a vitória do PS, começa hoje um novo ciclo político em Portugal. Os portugueses querem mudar, querem outro governo e querem que esse governo seja liderado pelo PS. O atual governo chegou ao fim. Já não corresponde à vontade dos portugueses. A vontade dos portugueses não pode ser ignorada. Há hoje uma nova realidade política no país. É imperativo olhar para o futuro, para soluções que vão ao encontro dos problemas concretos dos portugueses. O PSD e o CDS reconhecem a derrota, mas afastam a hipótese de que este resultado abala o governo, que se mantém até às legislativas. A Aliança Portugal ficou, evidentemente, aquém das suas expectativas. Perdemos estas eleições e eu quero, no que me toca, reconhecer a responsabilidade política por este resultado. A missão deste governo é, portanto, como já foi mais do que uma vez afirmado, levar a sua legislatura até ao fim em nome da estabilidade que o país precisa para ser bem governado e governar de acordo com aquilo que foi o mandato que recebemos dos portugueses. Creio que hoje ficará bem claro para todos que aqueles que entendiam que as eleições europeias poderiam ser um publicito relativamente ao governo e de que as eleições legislativas se iam decidir durante o dia de hoje mostraram estar profundamente equivocados. A abstenção atingiu valores recorde, ultrapassando os 66%, números que deixam os governantes preocupados. Quero chamar a atenção que a abstenção triunfou sobre todos os concorrentes às eleições e triunfou largamente. Dois terços dos portugueses não foram votar. Um terço dos portugueses foi às aulas. E daqui a reflexão que considero pertinente fazer é uma lição de prudência. É precipitado considerar que estes resultados são definitivos quanto às eleições legislativas, como alguns se apressaram a fazer. Pela simples razão de que estes resultados incidem sobre um terço do colégio eleitoral. E as pessoas que ficaram em casa, que não quiseram com isso dar um sinal de apoio aos partidos que sustentam o governo, mas também não quiseram com isso dar um sinal de apoio à oposição, devem ser respeitadas na opção que fizeram, apesar de o voto constituir um dever. A CDU conseguiu um dos melhores resultados de sempre com 12% e pode passar de 2 a 3 eurodeputados. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anunciou na sequência dos resultados das eleições a apresentação de uma moção de censura ao governo. Os resultados de domingo mostraram uma queda do bloco de esquerda para os 4,5%, elegendo apenas um eurodeputado. A surpresa da noite foi o resultado do Partido da Terra, com a eleição de pelo menos o seu cabeça de lista, António Marinho e Pinto. E aí